Beleza, pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês aí, vou ter que fazer uma transferência. Então, vou mostrar para vocês como que vocês fazem aí a transferência. Já tenho vídeo falando sobre isso, mas sempre estou atualizando as coisas. Vou aproveitar o momento agora, vou fazer uma transferência para um amigo aqui, do Tizil. E aí eu gostaria de mostrar aí para os novatos no canal aí. Bom, você vai entrar no teu cadastro, você vai se deparar com essa página aqui. Depois que você está inscrito no Cispais Ibama, você vai vir aqui em gestão de criadores parceriformes silvestres. Você vai clicar ali e aí você vai ter todo o acesso aqui a todas as transações, transporte, transferência, relação, enfim. Enfim, infinitas direitos aqui que você tem aqui e deveres também. Para os novatos, recomendo sempre ler essas publicações aqui atualizadas, das normas, das normativas. Muita coisa de dúvida que vocês têm, vocês conseguem tirar aqui. Atualizada, sempre vai estar atualizada alguma publicação nova. Mas vamos lá o que interessa, fazer transferência. Vou vir aqui em transferência, deixa eu dar um zoom aqui, para melhorar aqui. Transferência, solicitar. Quando você quer confirmar, ou seja, alguém transferiu para você, você vai ali em confirmar. Se você cometeu algum erro, você fez para alguém uma transferência e essa pessoa, sei lá, não veio pegar a ave, deu algum problema, você pode vir aqui e cancelar antes da pessoa aceitar. Depois que ela aceitou, já era. Então, eu vou solicitar, ou seja, eu vou transferir uma ave do meu plantel para alguém. Quando eu quero confirmar, é quando alguém transferiu para o meu plantel. Beleza? Eu só consigo cancelar aquelas situações que eu solicito para transferir para alguém. Antes que aquele alguém aceite, eu consigo cancelar. Então, vamos lá. Eu vou fazer a transferência. Solicitar. Vou entrar nessa nova página aqui. Aqui vai estar todos os pássaros da minha relação. Então, eu vou escolher aqui a anilha, no caso, o pássaro que eu vou fazer a transferência. No caso, eu vou escolher esse aqui. Foi esse aqui que eu vou transferir para o meu amigo. Um tisil macho. Conferi a anilha. Agora, eu vou colocar aqui o CPF da pessoa. Ali vai estar escrito assim, CPF do criador que receberá a ave. Então, eu vou colocar aqui o CPF da pessoa que receberá a ave. E passo a passo aqui, bem devagar, para vocês pegarem bem aí. CPF do responsável pelo transporte. No caso aqui, vai ser a mesma pessoa que vai transportar a ave. E vou dar um avançar. Ok? Então, eu já confirmei que é esse pássaro que eu quero transferir. Coloquei aqui o CPF de quem receberá. Dei um avançar. Assim que eu der o avançar, vai aparecer, então, o número do CPF e o nome da pessoa que eu transferi. Que eu quero transferir a ave. Vou dar um zoom aqui para melhorar para vocês aí, entendimento. É mais uma tela para vocês confirmarem a anilha, o CPF da pessoa que receberá e o nome. Porque depois que você confirmou aqui, não dá para voltar atrás. Aí, só cancelando lá naquela opção que eu mostrei para vocês. Vou dar um confirmar. Solicitação de transferência foi realizada com sucesso. Vocês têm que aguardar essa mensagem aparecer para vocês. Ó. A solicitação de transferência foi realizada com sucesso. Beleza? Fez isso aqui, já vai estar lá disponível para o teu amigo lá. Dá um avançar. Você vai voltar aqui e vai conferir se ela já saiu da tua relação. Ó. Já saiu. A anilha 509 estava aqui, em último lugar na minha relação. Agora ela já saiu. Voltando, você quer voltar a página lá, você quer cancelar, você volta aqui na opção gestão de criadores de parceriforme, ó. Pum. Você vai lá em transferência, tá? Aí você quer cancelar. Você vem aqui, ó. Cancelar. Tá vendo? Vai aparecer aqui a transferência que eu fiz. Como a pessoa lá ainda não fez o recebimento, eu consigo cancelar. Obviamente, eu não vou cancelar. Só queria mostrar para vocês aí. Pessoal, transferência é isso. Coisa simples. Para os novatos aí que estão começando agora aí, nunca fizeram transferência de ave. É assim que é o procedimento aí. Tanto para quem está transferindo e quem está recebendo, vai lá no teu estoque lá. Vai aqui em transferência e confirma, tá? Ó, no caso eu não tenho nenhuma ave para confirmar. Ou seja, eu só transferi. Então, é isso pessoal. Um abraço. Deus abençoe aí que vem a temporada e sucesso para todos aí do canal. Um abraço. E aí